Prashat Toledot Prashat Toledot Nós temos o nascimento Do que vai ser A divisão do mundo Yaacov e Esav Os dois filhos de Itzhak Yaacov e Esav Yaacov e Esav Não eram apenas duas pessoas Eran duas ideologias A Torá nos conta Na gravidez De Rivka a mãe E os filhos dentro Ela não sabia que eram dois Que acontecia Qualquer mulher grávida Sabe que se mexe os meninos dentro Ou o menino O feto dentro Dizem hachamim Baitrautetsu A banim kervat Significa assim Passava Por um lugar Que tinha idolatria Yaacov queria Esav queria sair Esav queria sair Passava por um lugar Que tinha Shem va'aber A yeshiva De Shem va'aber Yaacov Yaacov queria sair Mas ela pensava Que era um só Por isso foi consultar O Navi Da época Que era Shem E o Navi Diz pra ela Shem É Edom Yaacov É Israel Duas nações Você tem E consta no Midrash Que já dentro Dentro da barriga da mãe Yaacov e Esav Já estavam negociando O que estavam negociando? Consta na Torá Estavam negociando o seguinte Chegou Yaacov E disse pra Esav Olha Nós estamos aqui Mas daqui a pouco A gente vai sair Para um lugar Conhecido como Olamazê Neste mundo Na terra O que que tem na terra? Tem prazeres Tem dinheiro Tem passeio Tem Tem isso A, B, C Tem tudo isso E tem outro mundo Que chama Olamabá E depois que a pessoa falece Vai para o mundo Vindoro Você quer Olamazê? Diz Yaacov ofereceu Para Esav Você quer Olamazê? E eu pego o Olamabá Está disposto a fazer Essa troca? Diz Esav Sim, eu concordo De onde a gente sabe Que teve essa discussão? Pois Na continuação Na Torá conta Que quando os moços Cresceram Vai de Luan e Arim Quando Yaacov e Esav Tinham 15 anos Tinham 15 anos Então a Torá nos conta Vai e Esav Isso de Azeit Esav era um sujeito Que ele saia Caçar O que era Como uma época Certo? Saiu para o mundo Ele gostava Fazia as coisas Que ele entendia E Yaacov E Yaacov Estam E o Sebo Ali Yaacov Ficava estudando A Torá E nos conta A Torá Que chegou Num momento Diz a Torá Vai yomer Esav E um dia De repente Vai yabó Esav Minasadev E uayef A Torá nos conta Que um dia Yaacov veio Esav veio Do campo E estava cansado Cansado Por quê? Porque estava cansado Porque ele tinha Dito uma luta Contra Nimrod O rei mais forte Da época Ele tinha vencido O Nimrod E tirado dele A roupa De acordo com o Jachamim Que vestia Adama Richon É uma roupa Muito especial E Esav Ele volta do campo Depois de asesinar O homem E diz a Jachamim Que ele fez Uma outra série De pecados E ele volta Vewa Yif E chega em casa E vê Yaacov Cozinhando O que aconteceu Que você está Cozinhando hoje Yaacov Então diz Esav Diz Yaacov Olha Faleceu Abraham Nosso avô E por isso Estava fazendo Lentilha Baías de Yaacov Nasit Lentilha Comida De enlutados E Yaacov Estava cozinhando Lentilha Chegou Esav E chegou com fome E disse Esav Para Yaacov Alitenina Verte Da panela Direto na minha boca Eu estou Morrendo Vou morrer Eu preciso Comer Já Verte na minha boca Direto Para comer Alitenina Alitenina E noem Me dá de comer Aliteni Quer dizer Que ele abre a boca E você joga A panela Assim Chegou Yaacov E disse Espera aí Um minuto Eu quero que você Me venda A primogenitura O primogenito Na época Era Aquele que Estava designado A servir E ser o sacerdote Até que os Koanim Depois Futuramente Foram escolhidos Eram os primogenitos E Yaacov Queria Essa primogenitura Yaacov Ofrece Para Esav Você quer comida Tudo bem Mas você Me vende A primogenitura E Esav E diz o versículo Me vende Como hoje O que quer dizer Como hoje Me vende Como hoje Então diz Como Aquele dia Que a gente Fez negócio Dentro do Vendê Nossa mãe Que você Queria Da mesma forma Você me vende A primogenitura Que isso Está ligado Só com coisas Espirituais Não com coisas Materiais Me vende E ele acabou Aceitando Como diz O versículo Claramente Yaacov Decidiu Um juramento Certo E diz o Passuc E Esav Vendeu Sua primogenitura Para Yaacov Aí Esav Se desligou Totalmente Das coisas Espirituais Muito bom Conhecido Talvez não Inove nada Para os senhores Mas eu vou Lhes dizer uma coisa Vamos analisar Um pouco mais Fundo Esav Tem Olamazê Olamazê Este mundo Com todos Seus desejos E todos Seus prazeres Pertence A Esav Yaacov Olamazê Vamos analisar A vida Deles Certo Quando Yaacov Volta Depois Da casa Do Lavan Do sogro Dele E volta Com Família Então Chega Esav E diz Espera aí O que é Tudo isso Você tem Você tem Gado Rebanho Filhos Esposa Cadê Você não era Só Olamazê Você tem Olamazê Também Vamos parar aí O que responde Yaacov Depois Mas antes A resposta De Yaacov Vamos ver Esav Esav Qual era Olamazê De Esav Quando A mãe Rivka Decidiu Que o filho Yaacov Pegasse As benzos De Yitzhak E não Esav Então Nos conta A Torah E diz Que Rivka Pegou As roupas De Esav A Hamudot Tinha uma roupa Especial Essa que pegou De Nimrod Esav Guardava Onde? Na casa De Rivka A mãe Preguntam Mas como Ele já era Casado Aos 40 Esav Casou Nessa época Das Brahot Já tinha 63 Yaacov E Esav Que eram Gêmeos Então Cadê As roupas Por que Não guarda Na casa Dele? Responde Hacham Esav Conhecia Suas esposas Que iam roubar Dele Então por isso Guardava Na casa De Amai Que dizer Que Esav Cadê Olamazê De Esav Se na casa Dele Não tem Olamazê Não confía Nas mulheres Dele Então como Pode confiar Esa Olamazê Esos prazeres Do mundo E por outro lado Yaacov Vem com as esposas Com os filhos Com o gado Com o rebaño Com a família Todo Un povo montado Yaacov Responde Você não Queria Olamazê Era meu Olamazê Você tem Olamazê Como pode ser Não era O nosso Acordo Yaacov Responde Sim Eu ganhei Só o Olamazê Mas espera aí Para atingir Olamazê Para você ganhar O mundo Vindouro Você precisa Cumprir Torá e Mitzvot Então Tudo isso Que nós temos Aqui Não é uma Finalidade É um Meio Para ganhar Olamazê Se a pessoa Não tem dinheiro Não pode comprar Um tefilim Se a pessoa Não casa Não vai cumprir A mitzvah De ter filhos Se a pessoa E assim por diante Todas as mitzvot Exigem Algum meio Material Para poder Cumpri-las Então Eu quero Só o Olamazê Mas A Eloquim A Yiladim A Sherhanan Eloquim Deja Responde Yaacov Todo isso É apenas Um meio Não é Finalidade Você Queria Olamazê Como finalidade E aí Se toca Esav Esav Se toca Lá depois Na frente Se toca Ele diz Então vamos Fazer Em árabe Fala Nus Nus Meio a meio Meio Olamazê Para o meio Olamazê Yaacov Diz Não Já está Já fechamos Você tem Olamazê E eu tenho Olamazê E essa Ideologia É a diferença Entre Am Israel E os demais Povos Am Israel Todo o que Tem a ver Com material Não é Uma finalidade É um meio Para atingir Uma finalidade Maior Que o Olamazê E todas as Coisas Que a gente Pede Para Kadosh Baruj Hu Abundância E filhos E família E saúde E tudo Para que Apenas é um Meio Para uma Finalidade Maior Esta é a diferença De raciocínio E de ideologia Entre Yaacov E Esav Por isso que Yaacov Quando veio E disse Compro Sua primogenitura Esav não estava nem aí Para que serve a primogenitura Para servir a Shem Para ser Não quero Eu quero Eu quero aqui Olamazê Você quer só Finalidade Olamazê Essas são as Consequências Esav Perdeu também Quer dizer Olamazê dele É muito Duvidoso O prazer Momentâneo Mas não é duradouro Yaacov Que ele preferiu A finalidade De Olam Abba Ele também Ganhou os meios Para atingir A esse Olam Abba Shabbat shalom Olamazê 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 Corné